O meu grande amigo Rui Ramos 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 Amém. 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 Eu adoro a seleção japonesa, eles têm um respeito pelo Brasil muito grande e nada mais válido que eu fazer minha despedida contra eles. Muito legal, é uma seleção muito forte, é uma das melhores do mundo, o meu grande amigo Rui Ramos, então é uma alegria poder participar desse jogo. Um abraço! Hoje, pra gente muito mais do chute, mas é um jogo da prática. Eu acho que a gente não tem muita coisa. Mas a gente tem jogadores grande. Eu não sei o que noro, a gente tem jogador com o Zengoku no Vetsa, pra conhecer que a gente se邪 tenha lembrado para um bom pra todo mundo. Amém